Nós quer estar, nós quer estar, nós quer estar Buenas, nesse vídeo quero praticar com vocês um exemplo de equivalência de capitais e é um exemplo clássico, é um exemplo da loteria, não é bem como é a loteria que a gente tem no Brasil mas é a loteria muito comum nos Estados Unidos, que quando você ganha na loteria você tem duas alternativas basicamente, é receber de uma vez o prêmio ou receber isso em vários anos, tá certo? Normalmente em 30 anos ou até outros períodos maiores, pode ser menores, aí depende da loteria e aí é uma decisão que é muito comum, pelo menos para quem ganha, de ser tomada e aí é aquela coisa, como que eu decido qual que é o melhor, tá joia? Aqueles mais gulosos eu já falo assim, já me dá toda essa grana e acabou Talvez até é bom para pensando na sua sobrevivência e recebendo ano a ano que isso vai regulando também a forma que você vai recebendo e tal mas vamos deixar fora desse aspecto, vamos pensar no aspecto puramente financeiro e aí vou resolver com vocês dois exemplos aqui usando loteria Então vamos lá para o Chrome Aqui nesse exemplo é o seguinte Vou começar com um exemplo simples, depois vamos fazer o da loteria de New Jersey, Nova Jersey Então aqui nesse primeiro exemplo tem ali um bilhete de loteria tem duas opções, um único pagamento de um milhão de dólares hoje então recebo um milhão de dólares hoje ou recebo 250 mil hoje e mais pagamentos de 300 mil dólares nos próximos três anos Tá joia? E estou considerando aqui que o meu dinheiro pode ser aplicado ou que é o meu custo de capital, ou meu custo de oportunidade ou minha taxa mínima de oportunidade, de atratividade ou minha taxa de juros nos meus investimentos é 9% ao ano E aí a pergunta é qual opção eu devo escolher Vejam que alguém que não entende de finanças ou melhor de matemática financeira pegaria simplesmente a opção B porque faria o seguinte olha, soma tudo pega três anos de 300 mil, dá 900 mil soma 250, isso daqui dá 1 milhão e 150 mil então vou escolher a opção B porque 1 milhão e 150 mil é maior que 1 milhão Não é bem verdade isso porque justamente não está considerando o valor do dinheiro no tempo não está considerando a taxa de juros e é isso que a gente vai comparar Então é aquela coisa se você somente pegar a opção B e somente somar os valores vai parecer, e é maior que a opção de um pagamento único mas dependendo dos juros isso não é verdade e é esse cálculo que a gente vai brincar aqui Então eu já coloquei os dados aqui estou usando o Google Sheets para fazer as contas então faz, pode fazer o Excel Então tem aqui a opção 1 é receber de cara 1 milhão a opção 2 dessa maneira Então, muito bem aí eu vou fazer das duas formas Então, valores hoje Então eu vou calcular os valores hoje A primeira opção já está dizendo eu recebo hoje 1 milhão está certo? E a segunda opção eu vou trazer tudo a valor presente Então eu vou fazer aqui o valor presente da opção 2 Então eu vou colocar aqui esse meu rascunho Então o valor presente da opção 2 de cada um deles esse aqui já está na data 0 esse 300 mil eu pego divido por 1 mais a taxa de juros aqui que eu vou fixar elevado ao número de períodos que eu vou trazer que eu vou trazer a valor presente Então aqui é data 1 nesse caso Então deixa eu só formatar aqui copiar aqui com com o pincel pronto Então, beleza Então arrastando aqui na data 2 pego 300 mil e divido por 1 mais a taxa elevado a esse número de períodos que é 2 e assim sucessivamente Ok? E agora o valor presente Então a soma de todos esses valores presentes da data 2 Então se eu pegar todos esses recebimentos da data 2 e trazer para a data de hoje dá 1 milhão e 9 mil Então veja que puxa a opção 2 ainda é melhor que a opção 1 tá certo? Mas a diferença é pequena deu só 9 mil dólares de diferença Se a taxa aqui por exemplo vamos ver aqui vou usar a mesma taxa aqui Se a taxa fosse 9,5% melhor colocar uns 10% aqui 10% Se a taxa em vez de 9 fosse 10% eu ia preferir a opção 1 tá joia? Por que? A opção 1 vale 1 milhão enquanto que o valor presente de tudo que eu que eu vou receber O que é esse valor presente que eu vou receber? A soma desses valores presentes de cada um desses períodos Então peguei o 300 mil Qual que é o equivalente de 300 mil que eu vou receber daqui a 3 anos hoje? É 225 394 Qual que é o equivalente de 300 mil que eu vou receber daqui a 2 anos? Hoje é 247 Qual que é o equivalente de 300 mil que eu recebo daqui a 1 ano? Hoje ele é equivalente a 272 mil Tá certo? Então peguei esse monte de capitais equivalentes todos esses capitais equivalentes estão todos na mesma data somei e isso dá 996 056 Então vejam que se a taxa de juros for 10% aí a melhor opção é a 2 Como ela é 9 a melhor opção é a opção 2 Tá joia? Então vejam com 10% a melhor opção é a opção 1 que dá 1 milhão contra 996 mil com a taxa de 9% a melhor opção é a 2 que dá 1 milhão 900 aliás 1 milhão e 9 mil contra 1 milhão da opção 1 é o maior valor equivalente tá certo? Também posso levar tudo para o futuro então valores no ano 3 então vou levar tudo para o ano 3 então aí eu vou calcular aqui ó o valor futuro da opção 1 e vou calcular o valor futuro também da opção 2 tá joia? Então tem essas duas alternativas aqui e aí a gente vai ver se leva aliás a mesma decisão que a gente tomou aqui tá joia? então vamos lá pegando eu tenho 1 milhão na data 1 na data 0 e quero levar lá para o futuro tá joia? Então o valor futuro da data aqui ó esse 1 milhão eu multiplico por 1 mais a taxa de juros que é o 9% elevado a quantos períodos? Eu quero levar para a data 3 então vou levar a 3 períodos então deixa eu formatar aqui pronto então 1 milhão hoje é equivalente a 1 milhão 295 mil daqui a 3 anos então no ano 3 esse 1 milhão é equivalente a 1 milhão 295 mil 029 tá ok e agora vou fazer a mesma coisa para a opção 2 então vou pegar aqui cada um dos fluxos da opção 2 então 250 mil vou pegar 1 mais a taxa aqui vou fixar e vou elevar eu poderia colocar uma fórmula mas para não complicar eu quero mostrar 1 a 1 o da data 3 aliás o 250 mil da data 0 eu vou mandar 1 2 3 períodos para frente então elevo a 3 tá jóia então vou fazer a mesma coisa com os outros aqui vou colocar aqui esse aqui o fluxo 300 mil da data 1 eu vou pegar e multiplicar por 1 mais a taxa de juros não é 9 só que ele tá na data 1 então vou mandar 1 2 períodos para frente então elevo a 2 vou mandar para o futuro e esse aqui 300 mil da data 2 eu preciso levar só da data 2 para a data 3 ou do ano 2 para o ano 1 só preciso elevar 1 período para frente e o 300 mil do ano 3 é 300 mil no próprio ano 3 e agora eu vou somar esses valores aqui e só opa saiu fora da coluna agora eu vou somar esses valores futuros aqui todos esses valores que estão aqui na coluna G que eu marquei agora eles estão na data 3 no ano 3 tá bom então isso é importante não estão mais na data 0 são valores do ano 3 aqui e aí vejam a opção 2 tá dando um valor na data 3 então é equivalente a dizer o seguinte olha tá vendo 250 mil aqui na data 0 eu não vou gastar eu vou aplicar a 9% quanto que ele vai render daqui a 3 anos 323 então 323 757 na data 3 é equivalente a 250 mil na data 0 ou 250 mil na data 0 é equivalente a 323 na data 3 assim como 300 mil na data 1 é equivalente a 356 na data 3 300 mil na data 2 é equivalente a 327 na data 3 então veja então veja aqui se eu pegar todos os valores aqui da data 2 e mandar para a data 3 para o futuro eu vou ter 1 milhão 307 enquanto que se eu pegar o valor aqui da data 0 1 milhão que eu recebo de cara e aplicar 9% eu vou ter 1 milhão 295 ou seja menos do que receber a opção 2 então a minha decisão também aqui é optar pela opção 2 que é o maior valor lembrando também se eu mudar a taxa para 10% aí muda a história a opção 1 é maior tanto considerando valores presentes ou os capitais equivalentes a data de hoje como mandando tudo para o valor futuro lá para a data 3 tá certo então das duas formas ou mandando para o futuro ou trazendo valor presente a gente vai tomar a decisão correta voltar os 9% aqui então pode ficar tranquilo fazendo a conta certinho de mandar para a data correta mandando para o futuro ou trazendo o valor presente calculando cada um desse capital fazendo cada uma dessas equivalências de capital corretamente não tem erro e aí eu vou mostrar aqui o exemplo da loteria de New Jersey então aqui tem o site aqui da Mega Millions e tá mostrando aqui o jackpot ou o prêmio é 405 milhões tá certo que você recebe durante 30 anos então ele tem aqui explicando tudo mais então ele tá falando olha o prêmio primeiro vai ser dividido igualmente entre os vencedores e o prêmio é pago pode ser pago em 30 parcelas iguais você já recebe uma hoje então você recebe uma parcela hoje quando ganhou e as outras nos próximos 29 anos tá certo a menos que você escolha unless a menos que você escolha a cash option então aqui o seguinte então vou fazer a conta aqui ó eu posso receber 105 milhões em 30 parcelas ou 294,7 milhões de uma vez então vou colocar aqui ó as alternativas então deixou ir aqui mais pra frente pronto e aqui eu vou colocar loteria de New Jersey New Jersey a deixa eu mostrar mega milhões tá jóia então tá aqui essa essa é a comparação que a gente vai a análise que a gente vai fazer agora e aí eu tenho essas duas alternativas receber 405 milhões tá certo então milhões milhões de dólares número de parcelas número de parcelas são 30 tá certo anuais sendo a primeira a vista então a gente já recebe uma de cara tá e as parcelas aqui são opa são parcelas iguais então o valor da parcela cada parcela vai ser 405 sobre 30 então isso aqui nada mal hein então já de cara se ganhou já recebe 13 e meio milhões de dólares aqui e aí é o seguinte eu quero saber isso a gente vai receber no tempo e eu tenho aqui a cash option de 294,7 milhões de dólares deixa eu voltar aqui só para checar essa aqui 294,7 milhões de dólares então eu tenho essas duas alternativas então a primeira alternativa é essa daqui tá ok e a segunda é essa da cash option vou cair verdinho aqui e para tomar essa decisão agora a gente precisa de uma taxa de juros então taxa de juros como está nos Estados Unidos eu vou colocar aqui uma taxa de juros baixinha vamos dizer que ele coloque ali 4% ao ano então coloque 4% ao ano tá muito bem a cash option já está na data zero já é valor presente então eu vou calcular o capital equivalente ou equivalente a essas parcelas 30 parcelas aqui ou vou calcular o valor presente o VP das parcelas pronto para calcular o valor presente da parcela eu vou usar a função que chama valor presente então pego aqui a função valor presente ou posso usar ou também present value também funciona então coloco aqui valor presente o primeiro parâmetro aqui vou colocar aqui para vocês verem aqui ajuda não mostrou ajuda ajuda aqui primeiro parâmetro que vocês estão vendo é a taxa o segundo parâmetro é o número de períodos tá certo depois o valor do pagamento depois vem o valor futuro e por último se é fim ou início de período o que quer dizer fim ou início de período fim é se o primeiro pagamento é feito ou o primeiro recebimento é no final do mês então eu coloco a opção fim se é a opção fim é o valor zero tá eu coloco zero para indicar fim do período se o primeiro pagamento ou o primeiro recebimento for no final do primeiro mês ou no final do primeiro período e coloco um que é início de período se o primeiro pagamento ou o primeiro recebimento é logo de cara é logo à vista que é o caso dessa situação tá joia então aqui com isso vou a taxa eu já marquei depois opa segundo vou colocar aqui as parcelas 30 parcelas depois eu vou colocar o valor do pagamento é colocar eu vou colocar em negativo para aparecer positivo para mim tá ok porque ele faz essa inversão do sinal porque ele usa o padrãozinho que era usado na HP2C para dizer que olha um fluxo que eu pago vira um valor presente positivo eu quero que o valor presente apareça positivo o terceiro parâmetro então valor pagamento valor futuro é zero que vai ser tudo em parcela não tem nada além das parcelas para receber e aí fim ou início de período eu coloco um que é início de período então colocando aqui dá 200 deixa eu só mudar aqui a formatação porque não é reais são dólares então opa não mudou também não mudou deixa eu formatar aqui tá chatinho comigo hoje número pronto tá aqui é então qual que é a decisão muito bem o equivalente a 30 parcelas tá certo essa primeira opção o valor equivalente ou o capital equivalente as 30 parcelas hoje é 242,78 considerando os juros de 4% já a cash option eu recebo 294 então qual que vai ser a minha alternativa vou preferir receber a cash option então decisão decisão vou de cash option recebo a grana logo de cara pois o valor presente da cash option posso escrever dessa coisa é maior que o valor presente do parcelamento recebendo parcelado tá joia então tá aqui essa tomada de decisão se mudar a taxa de juros muda a história se a taxa de juros foi 12% ao ano aí muda a história porque aí receber o valor presente das parcelas é melhor tá joia ah se minha taxa for 8% então ainda é melhor a cash option tá joia então esse é o tipo de decisão que você vai tomar tá até porque se você também você pode pensar da seguinte maneira se eu pegar receber 294 e transformar aqui a 8% então se eu calcular aqui a parcela aqui ó aí PMT ou PGTO se eu pegar aqui ó considerar essa taxa de 8% esse número de parcelas aqui é esse valor atual de 294 a zero valor futuro e já tem é do início do período então deixa eu colocar o sinal negativo aqui pra sair positivo aqui pronto então então aqui ó parcela equivalente tá é então posso fazer essa outra conta se eu pegar o 294 mil epa ficou grande demais peraí voltar aqui é se eu pegar esse 294 milhões e aplicar 8% ao ano é eu vou ter 30 parcelas de 24 milhões então muito melhor eu pegar e receber o cash option de 294 aplicar e ter os 24 milhões tá se a taxa de juros foi 2% aí veja o seguinte nas parcelas eu tô recebendo 13,5 enquanto aqui a parcela equivalente seria 12,90 então aí estaria melhor recebendo parcelado então a tomada de decisão vai depender muito da taxa de juros mas você pode transformar tanto as parcelas em valor presente foi que a gente fez aqui e compara então vou botar o exemplo aqui os 4% e compara e nesse caso vale a pena a cash option tá joia com essa taxa ou transforma esse cash option em parcela aí a gente vai ver que olha seria pegar esse 294 e aplicar em 4% dividindo tudo em parcelas iguais em 30 parcelas iguais já recebendo a primeira hoje daria parcelas de 16 milhões contra parcela de 13,5 então tanto faz ou transforma em parcelas ou transforma em valor presente vai tomar a decisão correta das duas formas se fizer as continhas claro corretamente como a gente fez tá bom muito bem pessoal esse é esse é o exemplo da equivalência capitais e mostrando justamente olha como que a gente opera com uma situação que foi essa da famosa Mega Millions de Nova Jersey tem outras alternativas também e aí como que você faz olha como que você vai tomar a decisão se você for o sortudo que ganhar na Mega Millions não esqueça de mandar um dinheirinho aqui já que você aprendeu a tomar a decisão correto assistindo o vídeo tô brincando tô brincando não pode mandar e aí você pode tomar dessa forma você sabe como tomar a decisão se recebe tudo de uma vez ou parcelado sempre olhando a taxa de juros e trazendo os dinheiros todos pras mesmas datas sendo ou pra data zero ou transformando em parcelas então vocês podem fazer isso daí tem alguma coisa que é parcelada aqui 30 parcelas iguais pega um valor presente aqui e transforma em 30 parcelas iguais também usando taxa de juros foi o que a gente fez e aí pode comparar os parcelamentos um com o outro porque o importante sempre sim o dinheiro na mesma data comparado contra dinheiro na mesma data se não tiver na mesma data tem que ajustar com juros mandando pro futuro trazendo o valor presente essa ideia de equivalência capitais tá bom até mais e aí Tchau, tchau.